Aposentadoria especial em 24 meses garantido, eu vou contar pra você um caso real de um seguidor nosso aqui do canal. Fica comigo que esse vídeo tá muito top. Eu sou o Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato, e se você ainda não é inscrito por aqui, por gentileza, né? Já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado pra você. Bora lá, meu amigo! Eu tenho aqui um caso de um comentário de um amigo nosso, que deixou, que eu achei muito interessante, já quero agradecer ele pelo comentário, e por ter compartilhado a sua história conosco, e agradecer a milhares de pessoas de vocês que deixam seu comentário, que entram em contato comigo no WhatsApp, que mandam mensagem, que tiram dúvidas, enfim. Meu muito obrigado, mesmo de coração, porque é vocês que fazem a gente criar conteúdo, inspiram a gente a trazer mais conteúdo relevante, atualizado aqui toda semana, quase que todos os dias pra você. Tipo aí, quatro, cinco, às vezes até seis vídeos por semana, eu estou trazendo aqui pra ajudar você a buscar a sua melhor aposentadoria possível do INSS. Sem muitas delongas, então, deixa eu já compartilhar a tela, pra eu mostrar quem é esse cidadão, esse amigo nosso, e a história dele, e aí eu vou explicar pra você em detalhes como que ele vai se aposentar na especial daqui a vinte e quatro meses. Tá aqui, então, Gilberto Carlos Milani. Gilberto, muito obrigado. Ele diz o seguinte, Moacir, tenho 55 anos de idade e 27 de vigilante na área de banco, trabalho armado, né? Posso dar entrada na minha aposentadoria, vigilante armado? Essa é a pergunta do nosso amigo Gilberto Carlos Milani. Bom, 55 anos de idade e 27 anos de vigilante, já tá aí na expectativa, e pelo visto ali ele não colocou, ele ainda não entrou com o processo, diferente de muitos de vocês que já estão com o processo sobrestados aí, por causa do tema 1209, e nós temos gravado aí alguns vídeos a respeito do tema 1209, escrevemos artigos também, e a expectativa, só dando uma palinha aqui, é que esse tema 1209 dos vigilantes, ele tenha um desfecho já a partir de fevereiro de 2024. Essa é a nossa grande expectativa, estamos de olho, e assim que voltar do recesso, nós vamos acompanhar, ver a pauta, enfim, vamos estar de olho nisso daí. Então, o Gilberto tá perguntando se é possível ele se aposentar. Primeiramente, eu vou falar aqui, gente, da aposentadoria especial. Unicamente da aposentadoria especial de 86 pontos, que é o que está valendo hoje. Como é que é a aposentadoria especial hoje? Eu gosto sempre de fundamentar que tá sempre chegando gente nova no canal, e a gente tá sempre orientando, e as pessoas às vezes não entendem uma vez só. Você precisa explicar uma, duas, três vezes, pra que as pessoas entendam. E a minha missão aqui é tentar fazer você entender como é que funcionam as coisas. A aposentadoria especial, antes da reforma, bastava ter 25 anos de contribuição. Não precisava idade, não precisava pontuação, não precisava nada. 25 anos e pegava 100% do valor do benefício, da média. Não é do salário que ele tá ganhando nos últimos anos. Era da média do valor do benefício. E essa média ainda descartava 20% das contribuições menores. Só fazia o cálculo em cima das 80% maiores. As 20% menores tirava fora. Dava um valor do benefício muito interessante, justo, né? Do trabalhador que se expõe a risco. Veio a reforma, mudou, e ficou a única e cruel regra de transição de 86 pontos que demora pra atingir. Bom, aí acontece o seguinte. Muitos me perguntam. Então precisa ter 61 anos, que se soma 61, mais 25 vai dar 86, né? Não é bem assim, gente. Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara. 61 é para quem tem unicamente 25 anos de contribuição só. Mas tem gente que começou mais cedo, trabalhou na lavoura, trabalhou em outras atividades no comércio, em outras atividades que não é especial. Soma mais esses 25. Precisa ter 25. Especial precisa ter 25. Pra chegar nos 86 pontos. É obrigatório. Requisito mínimo, 25 e especial. 25 exposto a gente nocivo. 25 exposto a periculosidade. Eleticista, vigilante. 25 exposto a agentes nocivos. Metalúrgico, pessoal da saúde. Fletista de postos. Precisa obrigatoriamente ter 25. Mas esse trabalhador que tem 25, talvez ele trabalhou em outra atividade. Vou dar um exemplo aqui do meu amigo José Carlos, de São Paulo. Morou na roça, trabalhou na roça. Se ele quiser, ele pode averbar esse tempo. E deve, né? Porque você averbando, você vai aumentar o teu tempo de contribuição. Aumentando o teu tempo de contribuição, você vai aumentar também o valor do benefício, que é uma coisa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, no exemplo do Gilberto. O valor do benefício influencia muito de acordo com o tempo de contribuição que você tem. Então, já vai uma dica extra aí. Não desperdice tempo de contribuição. Aproveite tudo que você tiver do passado. Faz diferença no valor do seu benefício. Beleza? Fique ligado nisso. Tente averbar o máximo possível que você puder de tempo de contribuição. E faz diferença no teu salário de benefício. Então ficou a regra de 86. Se você tiver, por exemplo, 55 anos, que é o caso do Gilberto, mas tiver mais tempo de contribuição, ele pode juntar para aumentar o tempo de contribuição dele. Enfim, se ele tiver 55 de idade, com 27 que ele tem lá, eu já vou mostrar o cálculo para você ali, isso também chega próximo. E aí é o caso puro dele, de que ele vai chegar em 86 pontos e vai se aposentar em 2026, daqui a 24 meses, aproximado, talvez um pouco mais, talvez um pouco mais, né? Porque nós estamos no início do ano. Ele vai se aposentar na especial, na regra de transição de 86 pontos. Lógico, se o PLP 42 não for aprovado, nós esperamos que seja aprovado. Eu estou falando, gente, do que está em vigor. Já vai uma dica para o Gilberto também. E até ele completar, se mudar a lei, muito, mas muito melhor ainda. É o que nós estamos torcendo e lutando para que o PLP 42 seja aprovado. Ou, né, que a DI 6309 seja declarado lá em constitucionalidade da aposentadoria especial. Tá, mas vamos lá. Voltando, então, ao caso do Gilberto, aposentado daqui a 24 meses. Eu vou mostrar para vocês o cálculo do valor do benefício. Eu vou mostrar para vocês o cálculo do tempo de contribuição, quanto tempo falta, e vou mostrar o cálculo do valor do benefício. Ok? Olha aqui, pessoal. Então, ele está me dizendo que ele tem 55 de idade e 27 de contribuição. vigilante armado, certo? 55 mais 27 são 82. Vamos conferir essa conta, porque, como se diz aqui na minha região, você tem que mostrar que realmente quer mata-cobra aí, algum termo nesse sentido. Depois vocês me contram aí. Não lembro, não. Qual que é o tempo de contribuição, qual que é o tempo, melhor, qual que é a pontuação da aposentadoria especial? 86, não é? Então, 82. Se é 86 menos 82, é igual a 4. Ou seja, falta 4 pontos, que é igual a 2 anos de contribuição, porque a cada ano de contribuição, você aumenta um ano na idade e ganha mais um ponto. não é verdade? Então, são 2 pontos. Ou seja, 2 anos de contribuição aposenta na especial em 2026. Tá aí, Gilberto? Maravilha. Viu que maravilha? Agora, o valor do benefício. Vamos pro valor do benefício? Eu nem vou sair da tela aqui. Se eu só puxar aqui pra cima um pouco. Tá aqui, gente. Valor do benefício. Tempo de contribuição atual, 27, não é? Tá lá, 27 anos. Tempo de contribuição em 2026. Daqui dois anos. 27 mais 2, lógico, 29. Precisa nem fazer conta. Cálculo do valor do benefício. Soma de todas as contribuições a partir de julho de 1994 24, até a DER. Se ele vai fazer lá em 2026, os 29, então a DER dele vai ser lá em 2026. Então, vai calcular até a DER. da média, da média, da média, aplica-se um coeficiente de 60%, mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para o homem. Então, aqui calcula o valor do benefício. Soma de todas as contribuições a partir de julho de 1994 até a DER. Aí, apura a média. Deixa eu colocar aqui. Apura-se a média. Fazendo ao vivo aqui para vocês verem. Ao vivo, gravado no vídeo. Sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, né? Apura-se a média. Da média, aplica-se um coeficiente de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para o homem. Bom, eu liguei aqui, ó, 29, né? Que ele tem hoje. E aí vamos fazer a conta. 29 menos 20 dá 9. Porque a partir de 20 ele ganha 2, não é? 9 anos, né? Passou de 20. 9 passou de 20. A partir do... Cada ano que passar de 20, ele ganha 2% a mais a cada ano. Se passou 9 vezes 2%, ele tem 18%. Se partiu de 60% a mais 18, ele tem um coeficiente, então, de 78%. Se... Se... O Gilberto só tiver esses 27 anos. Ele não está falando aqui. Mas se o Gilberto tiver lá 3, 4 anos, que ele trabalhou na roça, ele já pode entrar com pedido de aposentadoria. Porque vai aumentar aqui, certo? Porque pode somar aqui, né? Se ele tiver mais 2, mais 3 anos lá da roça. Da... Rural. Ou no comércio, ou qualquer outra área que não seja de vigilante. Já vai dar os 86. 3 anos a mais aqui, são 6 pontos a mais. Ele vai para 84% do valor do benefício. Entenderam, gente? Por que você tem sempre que aproveitar tempo de contribuição? Entenderam como é que funciona? Mais uma vez, aí, a aposentadoria especial? Espero ter sido... Ter sido didático. E espero que você tenha entendido aqui. Entendeu? Volta nesse vídeo, olha novamente, veja os cálculos e escreva o seu comentário aí. Agora, esse é um exemplo... Agora, para saber, atenção. Esse é um exemplo de aposentadoria especial. Não necessariamente significa dizer, Gilberto, e a todos vocês, que é a melhor aposentadoria. Pode ser que você tenha outras modalidades de aposentadoria, que você faça a conversão de tempo especial em comum e se enquadre em outra modalidade que pode dar um valor-benefício até maior para você. E se você é jovem e quer continuar trabalhando em vigilante, ainda você pode continuar trabalhando em vigilante. E na especial, você não pode continuar trabalhando em vigilante. Entendeu? Por força do tema 709, julgado recentemente, aí, há alguns anos, no STF. Então, a aposentadoria especial tem essa particularidade também, que você não pode continuar na mesma atividade. Eu dou esse exemplo, é possível, mas eu sempre recomendo. Faça um planejamento previdenciário com um advogado especialista em direito previdenciário, da sua confiança, para você saber qual é o melhor cenário, qual é a melhor aposentadoria para você. Eu tenho aqui advogados, conhecido meu, inclusive, o advogado que me aposentou na especial. Se você precisa de uma indicação, eu posso indicá-lo. Tem advogada que faz planejamento previdenciário, dá a minha alta confiança aqui também, especialista em direito previdenciário. Eu posso indicar também. Então, lógico, se você já não tiver o seu advogado. Hoje é feito um trabalho online, um trabalho tranquilo, um trabalho seguro. E, lógico, eu estou botando a cara aqui todo dia, então você já pode confiar em mim. Você envia toda a documentação online, o advogado analisa, conversa com você, faz reunião online, através do celular, em chamada de vídeo, se você quiser. E aí você vai enviando a documentação e você faz tudo online, a aposentadoria, de uma forma segura. Você pode escolher o melhor profissional. Ok? Mas busque a ajuda de um profissional especialista em direito previdenciário, acostumado a mexer com a aposentadoria, para te ajudar. Espero ter te ajudado com mais esse conteúdo. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou, se você entendeu. Dê o seu exemplo também, se for o caso, para a gente gravar um novo vídeo. Um forte abraço. Muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.